Pois é, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Jovens, saiu uma nova Hyper Launcher, pra falar a verdade, saíram duas, tá? E eu tô fazendo um vídeo aqui da mais recente, porque eu queria trocar uma ideia com vocês, tá? Olha, ela está funcionando muito bem, com as animações muito lindas, muito fluídas, muito sensacionais, aqui no meu 12T Pro, tá? Eu tô achando essas animações dela até meio lentas demais, cara. Eu até vou fazer um teste aqui, eu vou colocar na velocidade balanceado, e vou fazer um teste aqui com vocês, ó. Olha só, as animações estão bem bonitas, no modo balanceado elas estão desse jeito, tá? Tá com esse negocinho aqui, ó, de, ó, você não consegue voltar de uma vez ao vez, às vezes consegue, às vezes não. Então, isto, eu acho que vem da nova estrutura de animações, e vem também da versão do Android, tá? Então, antes de mais nada, desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, e vamos lá. Ô, jovens, vamos conversar, tá? A respeito dessa transição de Android. Transição de Android, tá, Ciro? Como assim? Vamos lá, transição de Android. Android, você tá passando do Android 14 pro Android 15, então, um momento de transição, tá? HyperOS 2.0 chegando, muitos aplicativos já estão se ajustando ao novo sistema, estão saindo para as versões mais recentes, tá? E eles são geralmente mais otimizados para os aparelhos mais top de linha. Pronto, acabou. Beleza? Essas versões da Launcher que estão saindo, 4.3917, elas são versões bem betas, tá? Por que que eu digo isso? Por que que são, Ciro? Como assim, versões beta? Por que que você tem, jovens? É o seguinte, elas são extraídas de dispositivos que estão recebendo essas atualizações. Nós instalamos, utilizamos, tá? Graças ao meu bom Deus, a Xiaomi dá permissão ainda de atualizar apps de sistema. Só que nesses pontos tem ressalvas. Se você é o cara que fala assim, eu gosto do negócio 100% funcional, bom, você pode instalar e ter aí uma segurança, tá? Certo? Então, eu vou ensinar para vocês aqui hoje, vou falar um pouco da Launcher, vou ensinar para vocês como vocês vão fazer backup da Launcher mais recente, que vocês estão usando, tá? Como fazer backup da tela inicial e várias outras coisas, certo? Então, vamos lá. Primeiro, vou falar da Launcher em si, tá? Aqui, ó, estou usando ela no 12T Pro e ela ainda dá aquele, ó, tá vendo? Ela não volta de primeira em alguns casos, muitos casos, ela não volta de primeira, tá? Então, tá vendo? Na câmera já voltou. Aí você vai no Temas, o Temas volta. Aí você vai na galeria, a galeria volta. Aí você abre a ligação, a ligação volta. Aí você, ó, tá vendo? Então, ela ativa o cache do aplicativo e só depois, ó, vou abrir aqui, ó, e só depois ela vai lá e já começa a movimentar. Eu tive, na primeira que eu usei, que eu fiz vídeo aqui, que estava dando esse problema, eu vi que estava dando, desinstalei ela, utilizei outra. Depois, eu instalei de novo a outra versão, fiz vídeo aqui no canal, estava dando a mesma coisa, mesmo probleminha, eu fui lá e fiz o vídeo, certo? E utilizei. No decorrer dos dias, ela foi se ajustando ao meu aparelho, tá? Eu não sei se tem alguma coisa de inteligência artificial no meio, se não tem, não faço ideia. Mas ela se ajustou ao meu aparelho. Agora que eu atualizei para essa versão, aí ela começou a dar os mesmos, ó, bugs de novo. Ou seja, provavelmente eu terei de ajustar, me ajustar com ela, tá? A versão passada que eu tinha instalado não deu problema, mas depois de um certo tempo de uso, eu consegui ver a solução do problema, tá? Então, se você tem aí um aparelho intermediário premium top de linha, recomendo estar utilizando, é a versão mais nova, tá? Já dá acesso ao Valt, para aparelhos que não tem, certo? E assim é sensacional. Já temos outro caso aqui, para a gente poder estudar, que é o caso do Lowran. Vamos lá. Jovens, é o seguinte, Lowran, eu estou aqui no Redmi Note 13, olha só, ela está bem fluida, mas ela tem o bugzinho da abertura de apps, que foi o que eu falei, ó. Está vendo? Por quê? Porque esta versão, ela está trabalhando com as novas estruturas de animações. Então, olha só, eu abro, dá aquele bugzinho ali, do ícone grande. Por quê? Por que que dá aquele bugzinho? Porque ela trabalha com animação. Por exemplo, eu vou abrir aqui, ó. Ó, você reparou que vem a imagem? Ela sobe? Ela vai de pequena, ela dá tipo um zoom. Como o Lowran não tem essa animação, ela faz isso aqui, ó. Ela dá aquele bugzinho, tá? Eu posso depois, me conta nos comentários, se vocês querem que eu faça aquele esqueminha, com brevente, para ver se essa animação aparece. Nós poderíamos testar isso aí também, tá? Bom, no caso do Lowran, até então, eu não estou recomendando a atualização dessas novas versões, da Launcher, tá? Ô, Ciro, mas vem cá, eu quero colocar, eu quero colocar para me ver como é que é, o que que eu faço? Bom, jovens, primeira coisa que você vai fazer é vir aqui nas configurações, tá? Vai vir sobre o telefone, vai vir em backup e restaurar, dispositivo móvel, tá? Aqui você vai apagar isso e isso, certo? Vai vir em outros apps, vai rolar até Launcher do sistema e vai fazer o backup da sua Launcher, tá? Fez o backup da sua Launcher, o que que você vai fazer? Você vai instalar, atualizar, também recomendo você baixar o APK Analyzer, para quê? Para fazer um backup do app da Launcher que você está usando, ou seja, vamos vir cá, eu vou colocar aqui em cima e vou escrever Launcher, vai aparecer para mim que é a Launcher do sistema, eu vou clicar nela aqui, três pontinhos, e vou vir aqui, exportar APK, por padrão, ele vai salvar em downloads, tá? Então você clica aqui, pronto, ó, tem uma permissão aqui, dê permissão, e pronto, o APK Analyzer salvou a Launcher que você estava usando na sua, na memória interna do seu telefone, você vai vir aqui nas configurações, tá? E vai atualizar, beleza, ó, vou pegar aqui, vou atualizar, né, obviamente, atualizar a versão que você quer atualizar, tá? Beleza, atualizei, pá, a versão 4.39 com final 2049, eu acho, porque aqui não dá para me ver belezinha, tá? Certo? Vou colocar no modo claro aqui, para eu poder ter um pouco mais de visão, beleza? Estou pronto, você atualizou, aí você vai fazer os testes, ah, Ciro, estou achando bugado, achando bugado para caramba, tá? Bugado demais, e agora, o que eu faço? Bom, você instalou, achou bugado, você vai ver as configurações, de novo, vai rolar até apps, gerenciar apps, vai procurar pela launcher do sistema, e vai desinstalar as atualizações, pronto, feito isso aqui, olha o que vai acontecer, a sua launcher vai ficar toda padrão, toda zoada, tá vendo? Aí, você vem até as configurações, vai até sobre o telefone, vai vir em backup e restaurar, vai, peraí, 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 dispositivo móvel, vai vir em restaurar, e aqui você tem o backup da sua launcher, do jeito que estava, fez, resolveu aqui, ó, só launcher volta para o jeito que ela estava, aí é só você entrar aqui nas configurações, e até onde você salvou lá o backup da sua launcher, e fazer a atualização de novo, para a versão que você estava usando, e que você gostava de usar, certo? no meu caso aqui, ó, eu vou pegar a versão, que eu recomendo, cara, que eu vou deixar na descrição, que é a versão, que eu peguei lá do Samuel Tech, tá? Eu já fiz até vídeo dela aqui no canal, esta é a melhor versão para low RAM, até o momento, tá? Até o momento, esta é a melhor launcher para usar no low RAM, certo? Por que? Olha só, eu vou fazer aqui a instalação dela, beleza? Olha só, ela me dá, animações no low RAM, não são em todos os low RAM, que estas animações estão aparecendo, mas no Redmi Note 13, por exemplo, funcionou, que foi uma beleza, tá? Bom jovens, então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem gostou, dá o like, inscreve no canal, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, e tchau.